Amore 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 Ser romântico no bairro não é coisa fácil Amore Amore É difícil encontrar-se de chupa bom pra flor Amore 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 Nós transformamos a luz da vela porque ainda não escorta a luz Ah Como não temos muitas opções, no bairro nós Curtimos-se É na Riva E tu e eu na Réveo Na Réveo E tu e eu na Réveo Na Réveo Na Réveo Ah, na Réveo Ah, na Réveo Na Réveo Sempre para que nos deixamos no bike Por não é mentira melhor beijos são dados no escuro Não é chuveiro, nós usamos caneca E nosso WC do bairro fica fora de casa Hoje eu te compro roupa do fã Amanhã pode ser na bote Amor a mão só de azul e branco Amanhã vamos ter nosso carro Nós sentamos a luz da vela Porque ainda nos corta a luz Como não temos muitas opções No bairro nós Curtimos ser na Réveo E eu na Réveo Na Réveo E tu e eu Na Réveo Na Réveo Ah, na Réveo Na Réveo Ah, na Réveo Na Réveo Na Réveo E tu e eu Na Réveo Na Réveo Na Réveo Ah, na Réveo Na Réveo E tu e eu Na Réveo E tu e eu Na Réveo Na Réveo Ah, na Réveo Na Réveo Ah, na Réveo 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 Tchau, tchau.